Sejam bem-vindos. Hoje falamos de autismo e fotografia numa ligação artística. Entretanto, a terceira está de luto. Dois mortos e 13 feridos em o balanço do acidente rodoviário na freguesia das Quatro Ribeiras, na costa norte da ilha, na noite de 14 de maio. Em causa está o despisto de uma viatura numa procissão de velas que provocou um atropelamento múltiplo. De acordo com o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, foram empenhados no local 24 bombeiros, 11 veículos e ainda uma equipa de suporte imediato de vida. O Bispo de Angra instituiu seis seminaristas no Ministério de Acólicos. Dom João Lavrador disse na Sé que os novos acólitos são a imagem viva do caminho a seguir por todos os jovens. Um olhar diferente sobre o autismo. Sou único em uma exposição de fotografia de Ricardo Caetano. Vamos saber mais. Sou único ao título da exposição fotográfica de Ricardo Caetano. Um olhar diferente sobre o autismo em mês de consciencialização. Uma iniciativa da Associação Salão Teatro Praiense. Eu apenas tive a felicidade de trabalhar um dia com estes meninos. Foi um dia bastante diferente, tanto para mim como para eles. E tentamos dar um dia normal para essas crianças que fosse algo enriquecedor para eles. Eu acho que acrescentou bastante mais este dia à vida deles. A ideia final seria ter em formato físico. Trabalhamos nesse sentido, desde dar a experiência de toda a preparação de vários colaboradores que participaram nesta exposição e depois ter algo físico onde as pessoas pudessem ver, não pudesse estar exposto em vários sítios, em várias alturas do ano. O autismo é uma perturbação do cérebro que se traduz na dificuldade de comunicação e nas interações sociais do portador. Jovens com necessidades educativas especiais que merecem toda a nossa atenção. São pessoas que merecem mais atenção do que têm tido e que somos todos nós responsáveis por dar dias diferentes a essas pessoas. É um projeto único que pretende também dar em foco a quem é único. E, portanto, com o modo de ser único, procura-se de alguma forma colocar em pé de igualdade todos os cidadãos. E creio que devemos olhar de um ponto de vista bastante alargado para todas as questões da cidadania e, independentemente daquela que seja a diferença, o nosso objetivo e aquela que é a nossa missão enquanto comunidade, enquanto entidades públicas, é suprimir essas diferenças para que tenhamos uma sociedade cada vez mais igual e cada vez mais justa. É também importante que trabalhos como este sejam executados por fotógrafos locais. Uma mostra que alia fotografia e uma temática muito própria. Aqui, naturalmente, quando tratamos do ponto de vista artístico, uma temática como esta consegue-se criar sempre uma simbiose bastante interessante entre o elemento humano, daquilo que é a personalidade de cada uma das pessoas que está a ser fotografada, como foi o caso desta exposição e aquilo que é o trabalho do fotógrafo propriamente dito. E, portanto, creio que, pelo aquilo que está patente, pelo aquilo que é a mostra, creio que é um trabalho sublime em que mostra e alia não só a fotografia, é uma temática muito própria e, portanto, em que queremos, naturalmente, aqui é combater as desigualdades e criar uma sociedade melhor, uma sociedade mais igual para que não haja diferenças entre os cidadãos. A exposição está patente até dia 2 de junho na Academia de Juventude e das Artes da Ilha Terceira, na Praia da Vitória. Antes das despedidas, damos conta de um evento musical. São 13 coros, adultos e infantis, num encontro organizado pelo município de Angra do Heroísmo, nos dias 18 e 19 de maio, no Centro Cultural e de Congressos da cidade. Este ano, com convidados de Eiris e Braga. No sábado, o evento arranca às 21h, no domingo, às 16h. A entrada é livre. Por hoje, estamos conversados. Até amanhã.